Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Fique esperta. Os Uggs ferais perceberam você. E eu achando que estava sendo discreta. Muito bem. Acabou a infestação. Estamos prontos para instalar algumas forças aqui. Entendido. Entendido. Adicional concluído. Relatório de estado. Confirma o último. Alto e claro. Adicional concluído. Deixa comigo. Top de 30, moleque. Diga novamente. Confirma o último. Relatório de status. Entendido, beleza. Perdemos. Quem quer levar porrada? Confirma o último. Vamos nos divertir. Nova aqui. Alto e claro. Relatório de status. É bom valer a pena. Entendi. Entendido. Entendido. Alto e claro. Entendido. Em movimento. Entendi. Em movimento. Diga novamente. Acaminhe. Hora do armamento pesado. A base está sendo atacada. Acaminhe. Em movimento. Em movimento. A base está sendo atacada. A primeira guarnição está pronta. Vai nos ajudar a deter os Zergs. Nova. Eu estou rastreando uma nave cargueiro dos defensores do homem perto da nossa posição. Ela está sendo atacada pelos Zergs. A atividade Zergs está aumentando em várias colmeias. Parece que você atizou o espelho. Eu sou boa nisso. Tomara que você também seja boa em se safar dele. Fique a levar porrada. Fique a levar porrada. Fique a levar porrada. Confirma. O ex-declinador chegou. Gravando combate com o inimigo. Confirma o último. Em movimento. A base está sendo atacada. Relatório de status. Em movimento. Em movimento. Na chicane. Considere. A base está sendo atacada. A caminho. Diga novamente. Em movimento. Entendido. Tome cuidado. Meus sensores indicam que há inimigos voando na nossa direção ouvido do sudeste. Executou. Relatório de status. Onde está do lado. Alto e caldo. Entende. Vamos lá. Diga novamente. A caminho. Em movimento. Essa guarnição já está pronta. Só resta uma. Vai, vai, vai. É bom valer a plena. Relatório de status. Executando. Diga novamente. É bom valer a pena. Deixa comigo. A base está sendo atacada. Tomei o atolado. Más notícias. Câmbio. Nova aqui. Ah, você me assustou. Entendido. Tudo em ordem. Saquei. O que está pegando? Sim. Relatório de status. A caminho. A base está sendo atacada. Nada é pessoal. É a minha companhia. Diga novamente. Diga novamente. Entendido. Nova aqui. Entendi. Armado e pronto. É fácil. A primaquia. Diga novamente. A base está sendo atacada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL